Eita mundo louco Mas quem diria que eu iria te encontrar Depois de tanto tempo assim Depois do rolê, passei pra comer E parei por aqui Só tem eu e tu, nesse drive-thru Então vambora, aproveita que a gente Se encontrou pra dar aquele beijo Que lá atrás não rolou Então vamo aí, do nada alguém buzinou Até o pessoal lá da cozinha Tá torcendo a favor Que a madrugada ficou mais interessante Quando atendente demorou Que o nosso lanche E aí que tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou E quem não ia beijar já beijou E quem dizia não se apaixonou Perdeu a cuca, queimou a língua Você me desculpa, mas aquele jogo virou E quem não ia beijar já beijou E quem dizia não se apaixonou Perdeu a cuca, queimou a língua E aí me entrou na pilha que geral colocou E lá da lanchonete todo mundo gritou Então vambora, aproveita que a gente se encontrou Pra dar aquele beijo Que lá atrás não rolou Então vamo aí, do nada alguém buzinou Até o pessoal lá da cozinha Tá torcendo a favor Que a madrugada ficou mais interessante Quando atendente demorou pro nosso lanche E aí que tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Perdeu a cuca, queimou a língua Você me desculpa, mas aquele jogo virou E quem não ia beijar já beijou E quem dizia não se apaixonou Perdeu a cuca, queimou a língua E aí me entrou na pilha que geral colocou Beijo, beijou, beijou, beijou E lá da lanchonete todo mundo gritou Beijo, beijou, beijou E lá da lanchonete todo mundo gritou Beijo, 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 beijou Beijo, beijou